Oi gente, eu sou a Ana e hoje eu estou aqui com um unboxing para abrir todos os milhões de livros que eu recebi e comprei no mês passado, não mentira, não foram tantos assim, mas eu tô bem ansiosa para mostrar para vocês os livros. Eu já abri as caixinhas para poder comentar sobre os livros e eu vou mostrar para vocês o que chegou. Lembrando que todos os livros que eu vou mostrar aqui tem link na descrição deste vídeo para quem quiser ler a sinopse completa, comprar o livro, o ebook, comprando pelos meus links, vocês apoiam no canal, então muito obrigada. Eu vou começar com esta caixona que é enviada pela editora Arqueiro, que eu tô louca para ver melhor porque eu olhei só por cima e chegou na metade de março. Esse daqui é o box e vamos abrir para ver os livros dentro. O box se chama Mistérios em Série e vem com estes três livros aqui. O primeiro é Natureza Morta, da Louise Penny, essa autora canadense que eu já andava de olho fazia um tempão. Em 2018 eu escrevi sobre ela no site e ela já vendeu mais de 10 milhões de romances policiais só na América do Norte e isso me chamou bastante atenção na época e ela criou essa série com um detetive chamado Gamache. E agora finalmente o livro chega no Brasil, esse primeiro policial da Louise Penny e agora eu vou ter a oportunidade de conhecer o trabalho dela. O segundo livro é Maisie Dobbs, suspense da inglesa Jacqueline Winspear. Esse eu não tinha ouvido falar ainda e a sinopse é a seguinte, em seu primeiro caso na Inglaterra nos anos 1920, a brilhante psicóloga e investigadora Maisie Dobbs mostra por que merece figurar entre os detetives mais célebres da literatura. Quando eu pesquisei dessa autora, ela criou essa série de livros da Maisie Dobbs com histórias que abordam as consequências da Primeira Guerra Mundial e aqui nesse livro ela vai se envolver na sua primeira investigação como detetive particular. E o terceiro livro do box é esse daqui, chama-se A Espia da Realeza, esse mistério de mais uma autora inglesa, a Reese Bowen, que na verdade é o pseudônimo da Janet Quinn Harkin. E esse livro aqui, como diz na sinopse, inaugura a série da Espia da Realeza que é ambientada em Londres na década de 1930. Tá aí pra quem gosta de romances policiais de época como eu, né, sou apaixonada e já tô muito, muito afim de ler esses três lançamentos. Muito obrigada, Editora Arqueiro, pelo presente e quem quiser conhecer mais sobre os livros, tem link aqui embaixo na descrição. A segunda caixinha é da Editora Trama, eles me mandaram, lembrando que a Trama Box é o clube de assinatura da Editora Trama, quem quiser conhecer melhor o clube é só clicar no link da descrição, que tá aqui embaixo também, vai te levar direto pra página de assinatura com todas as informações que você precisa saber sobre o assunto. E o livro é Acerto de Contas, livro da jornalista Cília Walden, é o quinto livro da Trama Box e veio aqui nesta caixinha com cartão postal, que tem uma chave de acesso pro portal do assinante, os livros vêm com esse marcadorzinho de página no próprio livro, né, como tem sido todos os livros da Editora Trama e também este livrinho com jogos coquetel personalizados. São vários brindes legais da Trama Box e inclusive veio este livro aqui também, como a geração Z vai mudar o futuro dos negócios e o que fazer diante disso. Este livro aqui é um thriller psicológico sobre vingança e claro, tem um crime, né, a pergunta tá estampada aqui na contracapa, quem matou Jamie Lawrence, então se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre estes brindes todos aqui da Trama Box, né, que estão aqui, deem uma olhadinha na descrição, porque lá tem um link pra acessar o site, vocês vão conseguir ler sobre todos os benefícios de assinar esse clube do livro da Trama e muito obrigada Trama pelos mimos. Esse aqui são dois livros que foram compras minhas, tem um que eu já andava de olho fazer há muito tempo e tem um que é lançamento, então vamos começar com o lançamento. Esse aqui está até num plástico ainda, ó, se chama Mistério em Windsor e tem essa capinha simpática que recorre, obviamente, a senhorinha que costumava morar no Buckingham Palace, mas que agora, talvez muita gente não saiba ainda, mas se mudou definitivamente pro castelo de Windsor. Sim, ela, a Betinha, Rainha Elizabeth da Inglaterra. A trama desse livro aqui vai ser uma investigação sobre um assassinato e aqui a Betinha vai dar uma de Miss Marple e vai tentar descobrir quem é o culpado pelo crime que acontece no castelo de Windsor, né? E qual que é o crime? Um jovem homem russo é assassinado logo depois de uma festa acontecer no castelo. O fato é que eu fui pega bastante pela capa, pela sinopse e aí eu arrisquei, né? Vamos ver se é bom. A autora se chama SJ Bennett, que é uma inglesa que escrevia livros pra adolescentes e mais recentemente começou a investir nos romances policiais. E pelo que eu pesquisei, ela tem uma quedinha pela família real inglesa. Minha segunda compra era aquela que eu andava de olho fazia um tempão. Gente, olha esse livro. Simplesmente bafônica essa edição de O Retrato de Dorian Gray, que eu acho uma das mais lindas que a Darkside já fez. Eu tenho esse livro em outras edições, né? De outras editoras, mas essa daqui achei realmente irresistível. O livro é um clássico. E mesmo que não seja um romance policial, né? O Oscar Wilde é sempre, sempre bem-vindo na minha biblioteca. E essa edição aqui está linda, vem com notas, dados bibliográficos, tem fotos, muitos adicionais que dão um charme pra edição. Então tá aí os livros recebidos da editora Arqueiro, da editora Trama e os livros que eu comprei. Também muito obrigada, né? As editoras pelo envio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixem aí a opinião dos livros que vocês mais gostaram aí nesse unboxing que eu fiz fazia tempo que eu não fazia. Pra quem gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí pra ajudar no engajamento. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!